DK Produções apresenta Em Busca do Meta Perdido Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E começando a nossa série, nossa nova série aqui no canal Em Busca do Meta Perdido Exatamente, como meu parceiro aí acabou de falar Então vamos aí estar fazendo essa Fora do Meta E aí foi selecionado, o pessoal deixou as ideias lá no vídeo do Garen E um amigo meu selecionou as melhores, que ele gostou mais Porque na verdade eu não tive tempo pra fazer isso E aí a galera votou, e o mais votado foi Em Busca do Meta Perdido Exatamente, vamos lá, e pra começar Ih, caceta, tem um rengar aqui Lascou E pra começar essa série, vamos começar de Malkai AP Mid Obrigado Pra quem não sabe, esse é meu novo assistente Ele vai estar me ajudando com as narrações aí É um pouco tímido É nu pra caramba, mas o que importa é que a gente é boa, né Limpinha, então a gente Mas sou melhor que você É, é exatamente isso Ok? Então vamos lá Opa Ih, acho que eu errei Acho não, eu errei o tempo Caramba, era pra colocar tremundinha Não vai dar tempo de botar as tremundinha não Vai, 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 vai Vai que dá, vai que dá, vai que dá Não vai dar tempo Ah, sacola Não deu tempo Ah Dane-se Mas é muito nu Ah, eu sei, muito obrigado, viu Deu seu comentário maravilhoso Fiquei lisonjeado E cara, pensa num bicho que dá dano pra caceta, mano Essa árvore aqui, velho A arvorezinha é foda, velho Olha, nós estamos contra um Jason, né, cara O nego apelou aqui Só que o sustain que o Maokai tem é muito foda Mioki, miô Maokai tem um sustain muito chique E nós vamos focar no... Na primeira habilidade Posso falar? Já cansei de você falando já Primeira vez que eu ponho o cara aqui pra falar O cara não para de falar, mano Tá louco? Nós vamos upar o quê? Por quê? Porque eu quero Fica legal, fica da hora Toma aí, toma Toma porrada Ixi Não vai dar pra pegar, não Não vai dar pra pegar Tudo mal, cai, gasta uma mana Absurda Mas tá de boa Ui, pegou Pegou level junto comigo Opa, pegou, velho Caramba Vamos lá, vamos lá O cara já tá sem mana Bom, nós temos as mudinhas aqui pra dar dano Oh, caramba Nós temos as mudinhas pra dar dano Opa Eu fiquei esperando ver se ele ia flechar, velho Eu tinha certeza que ele ia flechar Por isso que eu não fui antes Tá ótimo Deu bom Ah, perdi todos os minions Perdi de novo Tá de boa Vamos lá Precisa de 1.200 de gold Pra começar a comprar aí o O nosso Bastão desnecessariamente Ou bastão desnecessariamente grande, não Nossa vara das eras Hum, que delícia É, exatamente O Padovão adora esse item Ele adora uma vara das eras O Rango do Sem Mana, né O bicho voltou puto Ah, errei de novo, velho Qual é? Vai aprender a farmática Ah, eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Peguei Vamos lá 19 de farm Contra 23 Nós vamos perder no farm mesmo Por enquanto Não tem jeito Toma batatinha Ui Ai Ui Ui Ai 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 Vem Toma batatinha Vai ter o pote Eu vou segurar a mão um pouco Deixa eu ver o que esse cara fez Fez nem a coisa da volta Ele não fez Ai Ai Que dano Que dano Que dano Tia Para Opa 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 E aí Como faz Esse drible Olê Olê Ah, eu fiquei sem mana Esse aí, mana Tá bom Gank Tomei um insect Um insect De jace E tamo vivão Eu não farmei nada, né Velho Pensa num bicho Que dá um dano Monstruoso Malu Vai daí Agora eu cheguei Ah, não vai dar pra pegar Não Ela flechou Pega Aê Garoto Sai daí Yachtin Oxi Ó, o cara Tá de TP Não Esse veio andando Velho Lol Mas deu bom Deu bom Deu bom demais Vai lá Batatinha Velho Essa bodega Dá muito dano Mano Vocês acham que eu tô brincadeira Vocês acham que eu tô brincadeira Vocês acham que eu tô brincadeira? Vocês vão ver só o que que é dar dano, velho Vamos pra o item de AP já E avisar que tá miado Uh Velho, eu vou virar main, malcai e AP mid, velho Certeza, cara Tá bom demais Errei Boa Vou colocar primeiro o Q e depois o W Sai daí Eu vou levar essa torre aqui, velho Nossa Boa Ou não Boa, matou, velho Sai, torre Tá bom Deixa os caras, os caras estão brigando Vamos brigar Errei de novo Mas é muito noob Ah, eu sei que eu sou Que coisa Precisa ficar me falando Cada 5 segundos Cara, acabei de contratar o cara Vou mandar o cara embora já, velho Não é possível O cara não sai do meu pé Pra me trollar já basta os caras aí Aí Vamos ver se eu fecho Mais um pouquinho eu fecho, velho Aí fica show Aí vai estourar Aí Vou botar uma ward aqui Vamos lá, batatinha Vamos lá, batatinha Cara, eu esqueci de uma coisa importante, velho Porra Hum Eu ia fazer um outro item, cara Eu esqueci Porra KS 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 Vai do KS na cara dura, velho Como que pode? Vai, amigão Ih, ferrou Hum, não Fria, 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 fria Fria, fria, fria Vou fechar minha vara das eras Vai, Malcazito E dá regeneração E dá tempo de recarga também Lógico Cara, tem que tomar cuidado com o Rengar, velho Aí, batatinha Nossa, olha esse jeito, velho Louco Morreu Toma Boa Aí, a torre Sai, torre Torre chata Não é tanca mesmo, velho Não dá nada, não Dá sim Dá sim Perdi muita vida Aê Vamos lá, vamos lá Barra das eras fechada Torre empurrada E agora nós vamos começar Ajudar os amiguinhos Começar a ajudar os amiguinhos Eita diacho Eita diacho Eita diacho E a Ashe nem tá lá, velho Nem, 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 nem Nem vou Ixi 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 Foi só uma Oh, blu Oh, blu Oh, blu Oh, blu Aleluia Blu Buzinho Valeu, leque Vamos descer Não, vamos descer Vamos descer, vai Ih, nossa Ashe tá morta, velho Sai, 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 sai Boa, leque Não, agora deixa Agora deixa, garoto Vê se ninguém vai vir aqui Cara, preciso naquele mid meu, velho Primeiro preciso Ah, não vamos perder a toa, velho Não vai ter como, não Eu perdi a bodega O que que foi? Ô filho Não, 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 nem, nem, nem Aqui Pega ele Ah, agora eu vou atrás Agora eu vou atrás, velho Porra, mano Era pra vir pra cá Vai Avança isso aí Avança, maluco Ô Deus Ô pai Ó vida Ó azar Tá, não tem nada aqui Vamos pro drag, vai Drag, drag Drag, time Drag Cara, esse time tá muito foda Tem uma pedra E uma E uma árvore Boa Será que vem? Vem nada, mano E a coragem Olhe Ai, ferrou Ai, ferrou Ai, ai Essa árvore Vindo brava Ai, 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 ai Uuuu Vai daqui, gente Ui, peguei, olha Olha o dano Boa, time Boa, time Boa, time A árvore Que não tem fim Hum, velho Hum, boa Boa, 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 boa Deu A batatinha Ai, chegou o Rengar Puto Ah, velho Não deu Abusamos Eu sei que não é abusamos Não é abusado, velho Não quer nem saber Se é que é pra fazer a merda Tem que fazer a perda bem feita Então, né Mas avisa Acho que é nóis Acho que é nóis Olha o dano Esse bicho dá, velho É muito monstro, cara Esse W Ó 20% da vida máxima Do alvo, cara 20% Mano Porra, velho Mas você tá sozinho aí, maluco Eita Eita E aí, essa árvore putaça, velho Velho, a árvore tá puta, mano Essa árvore tá muito puta Meu dano aqui Ha, 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 ha Ah, Ignite Olha só como você limpou ele Ai, chegou Chegou o bicho puto, velho Puta vida Esqueci dessa nhaca Pô, agora tamo de zona, velho Agora tamo de zona Agora o negócio fica mais da hora E aliás, galera Eu esqueci de falar Quem? O campeão O cara que teve aí Que deu O nome pra série aí do canal Ia tá participando comigo Na partida E tá aqui Galera O Atem O Atem Ele Ele é Moderador meu Tá ok E Eu não escolhi os nomes Eu pedi pra um amigo meu O Lone Tá O Leandro Eu pedi pra ele Falei Leandro Vai lá E Escolhe lá Os nomes mais legais E tal Pra fazer E ele que escolheu E eu peguei Eu só peguei os nomes Que ele me deu Eu dei Eu olhei todos Tá Só que eu não ia dar tempo Pra eu poder Ficar escolhendo Qual que era mais legal E tal Então eu pedi pra ele Escolher os mais legais E aí Coloquei votação No Facebook E a galera Que escolheu O vencedor Foi o Atem Pô Ele já nem participa De vídeo comigo Imagina se Não mata não Ah Tô sempre atrasado Eita 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 Time 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 Ó só A presença Do garoto Que ele faz Vai Pega Pega Ah Sua pedra Sem vergonha Sem vergonha Pega Boa Garoto Boa Garoto Agora Ferrou Ih O cara Não veio não Velho E o medo Vai 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 Morra Para essa árvore Morra Para essa árvore Meu amigo Bate muito Você é louco Você é louco Velho Eu vou deixar Vou deixar uma pink Aqui Vamos base Vamos base Comprar mais um bastão Extremamente grande Velho Negócio desnecessariamente grande Não É necessário Bastão tem que ser grande Então bastão Extremamente grande Olha que tristana Olha que tristana Você não abusa Morreu 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 Pergunta se essa árvore Tá boa Tá puta Essa árvore Essa árvore Tá o que? Putaça Eita Chegou todo mundo Aqui Que isso Que isso Velho Não vai fugir não Não vai fugir não Velho Como que faz? Vai fugir não Velho Tá doido? Bateu a cabeça? Olha como cura Olha como que cura Velho Toma uma batatinha Pra vocês Que vai dar pra fechar Rabadon Porra Ainda não Fechar Rabadon Rabadon Mano Cara Será que tem um ward aqui? Velho Ui 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 Eita Desviei Aê Uhul Hello Lissim Sai daí Sai daí Ahu Lissim Cadê uma Lissim Ali Bonito Vamos Pô Agora fecha o Rabadon Já Toma Batatinha Toma Mostra Onde ele Tá Eita Porra Chora Amigo Só chora Toma Batatinha Meu Toma Batatinha E aí Fala pra mim Clã Dá bom ou não dá Ah Sou reino Irmano Como assim Puta Que pena Que partidaça Foi muito bacana Bom E aí Aprovou o Malfitão A Pemid Eu curti bastante Muito show Ok É eu sei Quem busca do meta perdido Já falou Dez vezes no começo Ok Galera Quem gostou Curte Compartilha Manda aquele like Vai lá Chama a avó Ou o tio Ou a mãe Chama todo mundo pra assistir E é nóis Ok Porque ficou muito da hora Eu curti muito fazer Uma Alcaia A Pemid Eu curti demais Ok Então a gente se vê na próxima Não esquece de comentar O campeão que você quer Que eu invente Que eu faça Não dá pra fazer tudo Mas a gente escolhe aí As melhores ideias E a gente tenta fazer Maravilha A gente se vê na próxima Fui Não esquece de comentar